E aí pessoal, tudo beleza? Voltamos exatamente onde paramos, com os Darksiders aqui. Peraí, vamo lá, vamo lá. Sério que tu tomou um pouco de óculos, hein? Eu acho que eu devia ter pego a vida ali, hein? Só pra garantir. Nossa Senhora... Sério? Não vai cair senão... Ô meu Deus do céu! Essa câmera ainda me mata, velho. Olha isso! Eita, cacete! Vai tomar no cu... Peraí, velho. Vai tomar no cu... Vamos lá! Vá-não! 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 Acho que tá melhor, não sei. Parece que ela te jogou de novo. Mas ela nunca conseguiu. Eu acho. Eu acho que ela não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Meu Deus do Céu, cara! Eu espero que essa câmera vai incomodando direto agora. Acho que não vou conseguir pegar aquilo ali nem fudendo. Não, 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 não. Tem como subir, tem como subir mesmo. Olha só, não sabia disso aqui não, né? Filho, desce! Isso é isso que eu peço. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui... A porra foi essa que aconteceu? Ah, tá, foi a água que vazou. Agora entendi, acho que entendi que diabos aconteceu aqui. Ah. Hum. É pra subir isso ou não é? O que é isso? Olha essa aqui cagada Ah beleza, e agora? O que que eu faço? Ah tá, isso é 26. Ele vai estar grifindo, tudo bem? Quando você pôr o sangue com o sangue com o sangue com o sangue Beleza, e aí? Isso é isso. Espera aí... Ah, sério, sempre devia ir pro lado errado, cara. A última vez que eu vou ter que fazer isso, pelo menos. Uma vez nada, eu vou ter que voltar ainda, né? Puta que pariu. Pra cá. Ai, ai. Puta, eu vou empurrar ali, eu vou conseguir passar. Saco, eu estou tão fácil me matando. Da merda, hein, Anderson? Até fez a musiquinha de uau, você conseguiu! Parabéns! O que vai dar isso aqui? Ah, que... Beleza, vamo lá. Tive que dar um corte rápido aqui, tá, pessoal? Peraí, não é aqui que eu tô voltando, certo? Tô voltando. Até aqui, ó. Ahn... Ah, o espaço foi rápido. Agora eu tô jogando no mouse teclado, tá? Antes eu tava no controle. Eita, essa câmera aí doida... Ah, tá aqui. Vai. Acho que eu lembro como que joga no... Não, sobe, filho. O que você tá fazendo? Nossa Senhora. Aqui. Qual que solta? Ah, o control. Beleza, o control solta. Vai voltar tudo pra quebrar aquela parte que tinha uns cristais no gelo, quer ver? É isso mesmo. É isso mesmo. Claro, se não tivesse inimigo novo... Meu Deus. Cacete. Até aprendi a voltar a jogar bem aqui. Toma, socão. Mano, eu desviei. Nossa, ele corta ela no meio. Peraí. Que isso? Ai, eu tomei dano ainda. Não, realmente não vale a pena você travar a mira, a não ser que seja um cara só. E você tenha certeza que vai acertar ele, porque senão, cara... Eu tenho 10 mil de almas e eu não tô usando. Nossa, agora que eu vi. Porque se você trava, fica ruim pra você desviar, você vê um inimigo. Sai. Sai. Morre logo. Veio mais, veio mais. Sai de mim, que monstro chato, cara. A honra. Olha isso, velho. Nossa, eu tô tomando dano de otário. Tem que tomar um jogador controle. Tô me ferrando agora no mouse, quase. Não, não é possível, cara. Não, não é possível, cara. Vcv. Quase. Tá bom, né? Já deu, já, né? Obrigado. Agora eu posso vir pra cá Numa boa Nossa senhora Vambora, vai Tô gripado Pra variar Quanto que eu não tô gripado Aqui se não estagnado Vai ter alguns locais Pra eu tá acessando Por conta dessa Manopla que a gente tem agora Que antes não permitia O único local que tem é aquele Eu pensei que ia ter mais Mas beleza Pensei que logo logo a gente vai tá enfrentando Pesadelo de novo Eita, calma, calma, calma Nossa Peraí, peraí Buzzel Não tem nada aqui embaixo Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Ué, que bizarro Juro que eu não entendi Por que que tem isso aqui É isso? É isso, será? Olha pra lá Não, seu animal Olha ali Essa porra Essa porra Dessa câmera, cara Olha isso Peraí, alguma coisa aqui, ó Ô, gênio Eita porra Ah, entendi Entendi, entendi, entendi Sério que eles... Não, meu Deus Não tinha acesso ali Ah, é pra variar agora Deixa eu ver Tá, tem um paranoia aqui Agora onde tem aquela bomba que a gente pega e joga Nossa Certeza que tá aqui Chegou o monstrão Ah, tá Se fode aí, otário Espero que não apareça ninguém, tá? Acho que não vai, não Não Aqui, aqui, aqui Dois, dois Beleza, vai, vai Ah, meu Deus do céu Não é possível Eu vou precisar descer? Acho que não, né? Nossa, com certeza Bizarro Ah, tá O tab muda de arma, na hora que eu vi Opa, não Vou pegar aquilo ali Fiz cagado Descendo aqui Percebi já Ou não Não entendi muito bem onde eu estou Beleza, peraí Deixa Só Dá uma limpa aqui É, obviamente Vou ter que limpar tudo isso Pra poder descer Ou subir Alguma coisa Aqui Caraca Lotou de bicho Todos eles agora Vou ficar parado aqui Esperando acertar Um por um Cadê ele? Acertei na cagada É, então peraí Não, tem que destruir aquilo ali ainda Ah, que saco Mas como que eu vou subir? Ah, tá, tá, tá Beleza Aí aqui em cima Pega e joga Essa shuriken, né Ali Pra bater ali Pra bater aqui E Já era E agora só pra Complementar Ai, cara Como que eu vou subir ali Isso que eu não tô entendendo Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa fazer aqui Não, não tem muito o que fazer É aqui mesmo Tá, vou chegar aqui Beleza Vai, sobe O único local que vai ter pra eu vir É aqui Cara, o Dego não fica empacado Nos jogos E aí, beleza É aqui, mas e aí Pisa um pouco Come Eu sou burro, sabia Eu sou burro, sabia Tem um negócio na minha cara aqui Ó, 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 ó Ah, tá Caiu, aumentou ali Agora eu consigo descer pra pegar Aquele baú E esse baú provavelmente é a chave Nada de interessante Uau Quer apostar? É, como eu imaginei É a chave Mas não, sobe, sobe Pra voltar acho que é aqui, né Isso Só que eu não desci aqui embaixo O que será que tem aqui? Agora acho que não tem mais nada Ou tem Algo escondido Vamos ver É, se tinha alguma coisa Já não dá pra pegar mais Que eu Não quis Deixa eu ver Nem dá pra passar aqui Não dá Não dá, não dá Beleza, não bora Vai, vai Tô perdendo tempo Vamos, filho Ó, vamos, vamos Vamos Nossa, tive que ir Voltar Ir Voltar Ah, que bando de bicho Chato, viu Espero que não apareça mais Vambora, vai Onze mil, cara Não prefiro tanto Prefiro não Preciso tanto encontrar o É Volgrim Não lembro Nem o nome do bicho Mas Meu Deus Meu Deus Bom, vou aproveitar Que salvou aqui, pessoal Vou parar o vídeo por aqui Se você gostou Se inscreva no canal Comenta, clique no gostei Até a próxima Aquele grande abraço Falou e fui